Agora a gente vai acionar a repórter Natália Silva, porque Itu começou aí uma nova medida, um novo centro de atendimento contra dengue para tentar diminuir sim o número de casos na cidade. Natália Silva aqui com a gente, por favor suas informações Natália, boa tarde. Oi Júlia, boa tarde para você e para quem nos acompanha. A gente está aqui no centro de atendimento dengue que foi montado em Itu. Fica na Unidade Básica de Saúde do bairro Altos da Vila Nova. Olha lá atrás na recepção, muita gente aguardando pelo atendimento. Hoje, 200 senhas já foram distribuídas, esse centro que está funcionando então de segunda a sexta, justamente para as pessoas que estão com sintomas. Muita gente tem reclamado estar com dor de cabeça, aquela moleza, indisposição, febre e outros sintomas. Então, a suspeita é de dengue. O pessoal que chega até aqui, como que funciona esse atendimento? Passa primeiro pela triagem, se for preciso, passa pelo teste rápido, que o resultado sai em 15 minutos. E aí, se a dengue for confirmada, a pessoa recebe todas as orientações necessárias para se cuidar em casa. Se for preciso, a pessoa é transferida para outra unidade, para internação no hospital. Isso depende de cada caso da gravidade. Se a pessoa está com falta de hidratação, também já vai direto para o soro para receber então essa hidratação extra, para depois retornar para casa. O município, ele é um dos poucos aqui da região que está fornecendo aí o teste rápido de dengue para a população. E isso, de acordo com a prefeitura, facilita no diagnóstico precoce, rápido, para a pessoa já receber o tratamento necessário de imediato. E também para a prefeitura conseguir fazer aquele controle para o combate ao mosquito Aedes aegypti. Sabendo onde a pessoa mora, o bairro, se há situações de criadouros ali por aquela região. Então, ajuda também no combate na cidade. A prefeitura informou que aqui no município está com muitos casos de dengue por dois motivos. O teste rápido, que ajuda a detectar de forma mais rápida e também porque está com mais pessoas suscetíveis à doença do que em outros municípios que já tiveram uma explosão de casos. Então, aqui no município, trabalhos de combate diariamente e também agora mais esse atendimento para a população. Júlia? Com certeza. Mais uma ação muito importante, afinal, os casos de dengue não param de crescer. Obrigada, Natália, pelas suas informações.